E fala galera do canal, se você ainda é inscrito, já se inscreve aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de ao Estátua a Defensa É galerinha, finalmente cheguei aqui no Thier, no passe 100, né? No nível, ah é Thier, como eu falava antigamente, mas aqui está em português Nível 100 galerinha, consegui aqui do passe estelar, do Star Pets Consegui agora pegar e consegui realmente pegar aqui rapidamente Vamos lá, Marcos Drummond, já consegui a cápsula Pegar aqui o personagem, é galerinha, o personagem que eu sempre queria mesmo Ó, está vendo? Marcos Drummond, envolve Aqui é o Minas Uki 1, montaria, no caso, a nova montaria Então já vamos colocar essa montaria Minas Uki 2, né? Minas Uki 2, Story Vamos clicar aqui em Shift, não pode perder Marcos Drummond Pronto, Emotes, montaria, pronto Vamos lá, vamos lá, Marcos Drummond, vamos colocar essa nova montaria rapidão para vocês Cadê a montaria Minas Uki 2, equipar, ok Equipar Minas Uki 2, meu Deus Que sensacional Que esplêndido E hoje também vou estar trazendo aqui Pegando, né? O Yamamoto Que eu sempre queria muito, eu sempre queria Estar pegando Yamamoto Pronto, e também códigos aí para vocês Pronto, vamos pegar aqui Por isso que eu falo, gente, ó Uma dica super importante Antes dele, vai que dá o Ended aqui, né? Antes que ele se insere É porque aqui dá muito Stardust também Não é só o Tower Mode que dá Stardust É também aqui que dá muito Stardust Agora eu vou fazer muito Tower Mode Ou muita Raid, né? Para fazer o personagem Sete Estrela aí Do que veio aí da atualização, beleza? Já o Ticket, já peguei mais um Ticket Agora peguei o Yamamoto É, World Will Bekui Agora eu já tenho mais um personagem Sete Estrelas aí Galerinha, é que esplêndido E o Todo Poderoso O All Might Vou estar trazendo o Showcase Do personagem aí para vocês Um Showcase do personagem Yamamoto E depois, se vocês quiserem Colocar o Todo Poderoso Para mim estar trazendo para vocês, beleza? Comenta a hashtag O Todo Para mim trazer aí para vocês O Todo, né? Então, galerinha Eu vou entrar No Infinite Mode Aqui do Primeiro Mundo Sim, galerinha Vou entrar aqui no Infinite Mode Do Primeiro Mundo E eu volto com vocês Com o código Com a Showcase Rapidão Falando nisso Antes disso Eu vou tirar aqui Esse personagem Que é Desequipar aqui rapidão Pronto Vamos colocar o Yamamoto Não, o Yamamoto, mano O velho Will Bekui Pronto Vamos lá E aí Já vou colocar Alimentação Selecionar XP Máximo 175 Alimentação Confirmar A mochila vai Devagarzinho Ok 3, 2, 1 E foi Agora eu posso fazer Multichiquete, né? 1.423 De 1.500 Ok O fogo Ele é fogo Queima Terra Então a habilidade espacial Queima Terra, né? Então vamos lá Pronto, galerinha Voltei aqui O Yamamoto, gente É um personagem Muito bom pra info Se eu ficar esperando aqui Vai demorar muito Pra mim trazer Esse vídeo pra vocês Mas eu vou estar trazendo Tipo uma Mini Showcase Porque, ó Vou só tirar aqui Esse personagem aqui, ó Vamos tirar aqui O personagem Cooler, né? Vamos tirar aqui o Cooler E agora Vou mostrar pra vocês Especificamente Só vou colocar aqui O Tanjiro Aqui pra evoluir Mais um pouquinho Pronto E agora vou evoluir Um pouquinho aqui O Spindle Ego Que dá dinheiro E também Vou colocar aqui A Aido, né? Pronto Vou colocar a Aido Que dá dinheiro também Por que, gente? Porque, pelo jeito Que eu tô vendo Ele é aqui O Yamamoto Ele é um personagem Incrivelmente Muito top, ó Ele dá também De início 71,9K 71,9K Ele dá 3 segundos Por ataque Então, o range dele É 40 Só que assim Quanto mais você aumenta Mais o valor Vai aumentando Então, se eu for esperar Pra esse valor total Era melhor Eu ter feito Do jeito que eu falei pra vocês É tipo Era ir lá Naquele lugar Que todos os YouTube Gravam É tipo Você vai lá Num regular Normal E aí Você fazendo isso Isso ia me ajudar demais Mas Como eu falo pra vocês Eu gosto Eu gosto de fazer assim Porque desse modo Aqui No modo infinito Além de eu ganhar Muito XP Eu vou ganhar Evoluir meus levels Evolindo meus levels Eu vou atrás De fazer prestígio Dando prestígio Dando Eu ganho Muito Star Dirt Como eu já trouxe Muito vídeo De All Star Falar nisso Vamos trazer logo Um novo código O código aí pra vocês Porque aqui É muito fácil De usar, gente Você Lembrando É muito fácil De usar Por aqui Rep3 É Rep3 EAR Aniversário Esse código Vai te dar 300 Star Dirt 2.750 gemas E muitos coins Claro Lembrando, gente Esse código Veio do aniversário Ainda Rep3 EAR Aniversário E os outros códigos Nem está funcionando Perfeitamente Beleza Então, como eu disse Se vocês querem Traga uma showcase Exclusivamente Só dele Vou estar trazendo Dele Do outro personagem Mas é uma dica Importante, gente Pegue Antes Porque Ele dá um damage De 490 Ó Pra início, gente Pra me explicar De início Esse personagem Ele Aéreo É tipo Gold Ele é Aéreo Gold Porque Ele dá 3 segundos Por ataque O range dele É pequeno Do Yamamoto Mas de início, gente Você pode usar Como Story Mode Infinite Mode Pode usar Goutlet Pode usar Rage Pode usar Também Em vários tipos De modos Aqui Do All Star Por isso que eu quero dizer Pra vocês Não é tipo um showcase Porque, ó Se eu clicar em configurações Vamos clicar Aqui, peraí Gráfico baixo Ó O gráfico Melhora Desligado Pronto Ligado Desligado Pronto Gráfico Máximo Ó Ó Tá vendo Ó O Yamamoto É um personagem Muito bom, gente Se eu clicar aqui Ó Olha o range Gente Só que Ó Ó Ó O damage Galerinha 6,22 milhões Segundo por ataque Segundo por ataque 8,8 Segundo por ataque O range É 75 Então Olha que fogo Gente O Yamamoto É um personagem Muito bom Pra tudo De início Você dá 2 O pre-grade Já melhora 2 Já dá pra colocar Pra No caso Pra story mode De início Pra quem não sabe É só muito fácil De pegar É só fazer O passo Estelar Rapidinho Rapidinho Ah Mas não tem Espera os tarpezes Aparecer Você tenta pegar O passo estelar Aí Como eu posso dizer Aí no sumo E aí você pegando No sumo Você vai fazer Isso que eu estou dizendo Mas o valor Aqui galerinha É muito grande Então como eu falei É muito interessante Dizer isso pra vocês Muito mesmo Vai colocando Colocou os códigos Web3 Web3 E a aniversária Coloca o código Porque é o único Que o código Tá funcionando Então Outra dica importante Pra ganhar Muita Além de você pegar O Yamamoto Você vai ganhar Muito Star Dirt Pega o Star Dirt Você vai tentar Pegar os melhores Personagens Como eu peguei O Tanjiro Como eu peguei O Cooler Como eu peguei O Yamamoto Como eu peguei Aido Como eu peguei O Spindelago Como eu peguei O Barba Negra E aí vai sucessivamente Então gente Uma dica importante Pega esse personagem Antes de Dying Dead Num passe Estelar E também Lembrando Que tente pegar O personagem Luffy O Luffy Também é muito bom Gente Eu já trouxe Dicas de bug Já trouxe Dicas muito importantes Vocês que ajudam A gente Comenta nos comentários Hashtag Quero E aí E coloca seu link Ou vai no Discord No Instagram No Facebook No Twitter Pode ir Gente Eu ajudo vocês sim Porque tem vários Tipo Já trouxe aí Os melhores Métodos de Métodos de Métodos de Métodos de Isso obviamente Em você Iria te ajudar demais Porque vocês vão Conseguir Ajuntar Eu tô com 1800 E poucas Stardust Vocês viram Aí no início Gente 1800 E poucos Stardust O que isso quer dizer Quer dizer Quer dizer que Eu faço Muito prestígio E claro Consegui nesse level De 4 vezes mais Porque Level 321 Por que? Porque tem um evento 4 vezes mais De XP Não precisa ser Fim de semana Porque antigamente Precisaria ser Fim de semana Agora vocês Só fazendo Store Mode Fazendo muitas coisas Muitas raids Muita infinite mode Fazendo aí Tudo que precisa E pegar os melhores Personagens Claro Eu preciso De quantos Personagens 7-Strela Vou pegar todos Claro Eu vou fazer Todos 7-Strela Por que? Porque eu quero Fazer um time Que dê pra ajudar Vocês Que dê pra fazer Lives Que dê pra fazer Muitas coisas Incríveis Então Lembrando Aqui É como eu disse Colocou o código Warp3 E é Aniversário É o que Ajuda Porque Quem não usou Porque eu coloco O código No início Porque muita gente Ah Marcos É fake Não Não tem nada A ver De fake Gente É porque O dono Ele não traz Jogo Ou não Traz código Novo Né gente Ele não Traz código Novo Mas o jogo Tá interessante Então O motivo De você voltar Pra vocês Pegarem os Personagens Novos Vocês Pegarem Os Personagens Incríveis Ó Tá vendo Só como o personagem Já tá na onda 38 Sem fazer Nenhum esforço Ó Efeito de ataque Médio desligado Porque aqui Pra usar Vai demorar Só se for Esperar aqui Até a onda 50 Pra dar Aqui mais um Pregrade Por que? Porque agora Tipo De Yamamoto Ó 6,22 milhões Vai pra 9,6 bilhões Mais Uma habilidade especial Bekui Que no caso É uma habilidade Do Yamamoto Do anime Yamamoto Né Do personagem Yamamoto Do anime Então Aqui 15,6 milhões Gente Aqui precisaria É Do Da Buma Né Precisaria Dos outros Personagens Que te dá É Muito dinheiro Que dá muito É Que dá muito Tem um personagem Bom Que também Aqui Eu precisei Faltou Foi o Katakuri Katakuri É um personagem Muito bom Pra info Depende do que Você vai fazer Porque o Love Aqui eu só Tava trazendo Pra tipo É uma showcase Pra vocês Mas uma showcase Inimaginável Mas foi bom Porque teve muitas Dicas importantes Tipo Muitas dicas Aqui ó Personagem Pra buff O personagem Pra dar dano Ó Ó Fala nisso Vamos lá Vamos colocar Atacar E foi Tá dando Agora de 21,7 Milhões Isso é algo Inadmissível Pra chegar Na onda É 100 Só precisa Desse personagem Aqui Gente Com Certeza Então é isso Gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu E valeu